Bom dia! Gente, são 11h10, eu coloco aqui, tô com a Lara, com o Marcelo ali, e a gente vai no mercado agora, e mais tarde a gente vai na festinha. Eu não sei se vai ficar tudo no mesmo vídeo, mas acho que vai, porque eu quero gravar meu dia todo pra vocês, então acho que vai ficar tudo no mesmo vídeo mesmo. A gente vai no mercado comprar umas coisinhas pra semana aqui pra casa, e depois a gente vai dar uma voltinha na festinha. Só que pra ir no mercado, a gente passa em frente à festinha, aí eu já vou mostrar pra vocês onde que é, que é a festa de agosto, né? Aqui de São Lourenço, Minas Gerais. Tamo indo. Tá fresquinho agora, né? Olha meu look, eu botei um casaco, às vezes eu fico frio, mas com esse sol eu não vou ficar, né? E vou botar uma musiquinha no fone de ouvido e tô digitando isso também, ó. O bom é que pra ir pro mercado, tem esse morro pra subir, mas depois só descida, descida, descida. Aí depois não é a volta de Uber, entendeu? Porque aí também não aguento, né? Aí deve dar o quê? Uns 25 minutos pra ir pro mercado. Essa é uma cidade que não tem esse tipo de engarrafamento. E olha como tão, já, ó. Aqui já é o Parque das Águas, ali que eu vou vir, essa semana a gente deve vir caminhar um dia aqui, eu com o Marcelo. Aí eu filmo pra vocês melhorzinhos lá dentro do dia caminhada. Mas aqui já é festa. Aquele dia eu disse que os cachorros estão todos gordinhos, né? Olha que bonitinho aqui, que é a loja Quilomania. Ó, raçãozinha pros cachorros, água, que não custa nada, né? Respeito dos animais, ração e água de rua, anjo de rua. Muito bonitinho, né? É, muito bonitinho. Pra passar uma outra loja também tem, ó. Raçãozinha e água pros cachorros, ó. Raçãozinha e água pros cachorros, ó. Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this one fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this one fake to me now I wanna wake up with you in the morning Turn it strong, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed Prontinho, compramos aqui. Agora a gente vai pegar um Uber pra ir pra casa. E aí depois a gente vai almoçar e depois a gente vai descer. Vai ficar cheia, né? Que é sábado também. Hum, não. Eu não. Eu não. Já aqui, ó. Minha cunhaçalando aqui pra quando vem. Dá oi. Essa tiara que eu falei, gente, que eu queria, ó. Essa que eu ainda não peguei, não. Mas é essa aqui. Já tem almoço aqui da minha mãe. Vou meter pra dentro agora. Morrendo de fome. Meus sobrinhos aqui, ó. Lucas e o João ali. Aqui foi o resultado do pedido da minha mãe. Eu vou colocar o vídeo pra vocês aí. Que ela desinformou. Ela não tava aqui em cima. Mas aí ela mandou pra mim. Olha aí que delícia. Nossa. E aí pra mim, né? De exofite, não como doce. Eu vou comer abacaxi, entendeu? Que foi feito na natureza, pelas mãos de Deus. Gente, esse aqui é meu sobrinho. O primogênito da família. Olha aqui. Coisa mais linda. Sei lá, não sei se isso aí, ó. De Tandera. Que eu acho lindo. Coisa mais linda do mundo, ó. Esse aqui é o outro. Esse é o segundo sobrinho, ó. Esse aqui é o Lucas. Coisa mais linda do mundo, a tia. Ah, mas o que que é isso aí? Mal chegou no lugar da minha mãe. Já tá desse jeito aí, tá no sofá. Chegou ontem. Gente, olha o mostrinho do meu sobrinho. Coisa mais fofo do mundo. Bonitinho, né? Parece uma caixa. Tô me preparando aqui. Falei que eu sei 4 horas. São 3h50. E tô me arrumando ainda. Meu pai, ele vai me pegar no pau. Daqui a pouco, você vê só. Eu vou secar e prestei meu cabelo voando, assim. E eu vou colocar os produtinhos que eu usei aí pra vocês, ó. Usei esses aí. E esse aí pra secar. E aí agora eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Pronta. Leg de sempre. Casaquinho. E bota. E a gente vai partir. Nossa, minha família busca a pé mesmo, ó lá. Ó, uma tropinha. Meu pai, meu irmão, meus sobrinhos, a minha cunhada. Minha mãe e eu. E eu tô precisando de um palácio com a mãe. O que que tá acontecendo? A alegria. A roupa da pessoa. Eu vou. Ó, pai, quantos minutos que dá até lá? E a gente faz um corte aqui no meio aqui. E aí dá o quê? Uns 10 minutinhos, meu pai falou. Pra chegar lá. Então é de boa, pertinho. A mãe já trabalhou nessa escola e meu irmão estudou aqui. E ele já é a ilha, ó. É bem pertinho mesmo. É a saída, porque aqui é a saída. Não é a entrada, né? Isso aqui é mais perto que dá a volta. Olha lá, ó. Tá lotado de carros. O pessoal tá passando o som ali já. Tá ali que tá dando show, é? Ali. É pra lá, né? É pra lá que tá dando show. Deixa eu dar um zoom. Ali não é onde tá. Aí amanhã tem jambuco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Excelente, hein? Muito bom. Olha esse. Esse aqui tá 15. E é tipo assim, tá vendo? Tem que ser, criar umas assim, ó. Pra botar e segurar essa barriga. Depois que nascer, tá vendo? Tá 15. Ó, mas essa aqui é boa, hein? Isso aqui, ó. Tem sutiã de alimentação aí também? Qual o valor que tá, moço? Isso aqui? Não tem preço? Isso aqui tá 30. 30. Tira aqui. Gente, amamenta e volta. E volta. Esse é de bojo, né? Que top. Legal. Não levar nada ali de short e nem de calcinha, pijama, nem sutiã. Porque eu gostei mais do da Shopee, que ele abre assim, ó. Aí é desse que eu vou ver se eu compro. E o short e o short de pijama. Nossa, olha isso. Meu Deus, o que que é isso? Nós monta. Nossa, olha. Olha. Essa aqui, ó. Olha, igual o da Lara, mano. Isso aqui é de adulto. Bober dron, que delícia. Nossa, olha aquele lá. Aquele lá, tapete? Olha esse branco. Quanto que tá saindo esse branco? Qualquer um aqui, ó. 20, tá pagando 90 dessas forradinhas. Simplesinha, 30. Nossa, tá jóia, viu? 3 por 50. Não, é uma bop. Ó. Aperta aí pra nós. E, gente, vale a pena? O preço tá muito bom. Se eu não fosse pro Rick, que já tem muita coisa pra levar, eu ia levar essa almofada. 10 reais, tá muito em conta. Ela é bem fofa e de qualidade. E, assim, a maioria das lojas que tem aqui, às vezes no Rio de Janeiro é muito comum encontrar. A gente encontra bastante. Mas, aqui, Minas Gerais, não tem essas lojas, tipo, de roupa com preço, tipo, igual 3 carros por 100. Então, aqui, é bom da festa que a galera se reúne, né, mãe? Pra poder comprar várias coisas, tipo, de loja que, às vezes, que você encontra muito, às vezes, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas, aqui, não. Não tem muito. E aí, o loja, ó, 20 reais. Cada um, né, mãe? É. E vem refrigerante ainda, gente. 20 reais cada um. Quase? Ó. Hum. É 30 reais. Um é 30. Mas você compra o X tudo em dois pães, sai por 40. Ah, os dois por... Nossa, olha, gente. Aí, a gente vai dividir entre a gente aqui, né? Porque compramos dois, porque a gente não dá pra comer tudo, né? Vamos prestar a TV dele. Aí, amanhã, a gente vai montar, né, direitinho, tudo. E aí, já agora a gente vai ter uma TV pra assistir, pelo menos, né? Tem Netflix, YouTube. Aí, já vai melhorar. Porque essa aqui que minha mãe emprestou, que é de todo coração, né? Não tô desmerecendo a TV dela, não. Mas acabou que quando eu fui ligar ali, eu acho que eu acabei queimando a TV. Aí, nem a Record, a Globo, tava pegando, porque eu acabei queimando, eu acho. Não sei o que aconteceu. Se queimou o aparelhinho ou se foi a TV. Eu vou testar ainda. E aqui já é domingo. E eu vou encerrar o vídeo agora com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se gostou do Instagram, vai lá me ver também, arroba Lerda Lohane. Um beijo e até o próximo vídeo.